É mais difícil fazer uma abordagem destas, de duas vozes? Mais difícil do que se fosse só uma voz? Então, acho que é mais interessante para quem escreve, e com certeza estão aqui pessoas que escrevem, algumas eu conheço e sei que escrevem. É muito mais rico, se calhar, nós temos mais do que uma voz. É muito mais interessante nós percebermos como é que, num diálogo, por exemplo, e todos nós fazemos isto, com certeza que vocês quando vão no metro, estão a ouvir alguém falar, não sei se estão a dizer, epá, este gajo é burro. Porquê que ele está a dizer isto? Nota-se que ele gosta dela. E está a dizer que não pode. Que estúpido. Eu já chamei muitos nomes a pessoas assim. Também já disse, epá, este gajo é o meu herói. Ele conseguiu do nada, ele convidou-a para sair, assim, do nada. Estavam a falar de cenoura. E ele, de repente, podíamos sair hoje à noite. E nós ouvindo estas conversas no supermercado, no métrico, em todo o lado. E, no fundo, nós somos heróis uns dos outros, sempre. Os nossos heróis são as pessoas à nossa volta, sempre. E eu fui buscar coisas a toda a gente que está à minha volta, vou buscar coisas a toda a gente que está à minha volta, e são esses os meus heróis. E é muito mais interessante narrar, quando estão duas pessoas a falar, narrar o interior de cada uma delas e perceber que, na mesma frase, o que um ouve não é de todo o que o outro queria dizer. E isto é maravilhoso, não é? Como é que numa frase só, com duas ou três palavras, uma pessoa quer dizer uma coisa e a outra pessoa ouviu outra coisa completamente diferente. Isto é que é maravilhoso, não é?